Como é triste a vida de dois corações O destino em gato faz separação Hoje eu também sofro esta mesma dor Por viver distante do meu grande amor Aqui tão sozinho eu vivo a penar Meu peito fracassa, não posso cantar A minha viola há tempo encostei Desde que foi embora quem eu tanto amei Deixando o sertão me foi pra cidade E levou consigo a felicidade O seu juramento de certo esqueceu E o nosso amor sei que já morreu Ainda me lembro quando ela mudou Despediu chorando, depois embarcou Foi pra mim distante, me deixou pra trás Só me disse adeus para nunca mais